Começa agora o programa Mainardi, prefeito de verdade. Como vai a educação em Bagé? No discurso oficial, as mil maravilhas. Mas e a opinião da comunidade escolar? A atual administração atrasa os pagamentos das verbas para a escola. As coisas não foram melhorando ao longo desses anos, elas foram piorando. Sendo a diretora e os pais fazendo bingo e rifa. Eu não sinto segurança ali, porque o portão fica aberto. O laboratório de informática da escola, ele é praticamente inutilizável. Não tem segurança também uma pessoa que fique ali. A questão dos uniformes também, que atrasa. Porque não adianta ir lá pintar o prédiozinho por fora. Tipo, o uniforme de inverno vai chegar lá no verão. O prejuízo é maior do que esses quatro anos de governo. Vejo como está a educação em Bagé e fico preocupado, porque ela é a base de tudo. Se não fizermos esta lição de casa, que futuro terão as crianças e os jovens? Como estará a nossa cidade amanhã? Como vamos enfrentar os grandes desafios do desenvolvimento socioeconômico, se não prepararmos as pessoas com conhecimento para buscar soluções? As crianças e os jovens precisam do nosso apoio. Os professores municipais precisam ser valorizados. E é por isso que eu estou aqui de novo. Eu já fiz e sei qual é o caminho. Unir as pessoas e trabalhar de verdade pelas crianças, pelos jovens, pelos professores, por toda a comunidade escolar. Contem comigo para lutar pela educação da nossa Bagé. Mainardi, prefeito de verdade! Mainardi tem compromissos com a educação pública e de qualidade. Piso salarial para os professores. Introduzir novas tecnologias na sala de aula. Garantir uniformes para todos os alunos. Ampliar vagas nas escolas infantis. Garantir e qualificar a alimentação nas escolas. Mainardi, prefeito de verdade!